Cara, Leticam, cuidado na hora de entrar, hein mano, quem entra por aí sempre é pro lado pra pular pra fora, você também, Sanky. Vou até jogar o MW ali pra ninguém... MW 2... Nossa! Que isso? Que isso? Que foi isso? Que isso? Que isso? Vamos lá, vamos lá. Ah... AAAAAAAH! Ai, v... Nossa senhora! Que porrada! Que isso? Oh my god! Oh my god! Hello! Hahahaha! Hahahaha! Eish! Vamos! 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 Nossa! Nossa! Que renca! Que renca, mano! Nossa, que renca! Tomar no cu! Hahahaha! Hahahaha! O cara do Fiom me mandou aqui! Hahahaha! Fiom! Olha, seria uma boa ideia, mano! Seria uma boa ideia o Pokémon! O outro eu saquei, mas na neta me... Pois na neta me chingou muito! Encima me chingou muito! Ah, mano! Mano, vamos! Cuida, cabrón! Hermano, já não tenho manas! Hermano, já... Me las... Como ver? Si me las acabei, bro! Me las acabei, wey! Que que se muere esse, wey? Hermano, eu ia bem tranquilo e me las acabei, wey! No mame, bro! Casi empalmo, wey! Wey, pensei que andava bem relajado, bro! Wtf! A meta é de vocês, mas assim... Eu... Eu cacei full na última double... Ah! Ah, meu deus! Nossa, foi muito hs! Eita, beleza! Eita, beleza! É... Pega o botão, pega o botão! Repara, cadê? Não, fica parado, tá? Parado, tá? Parado, tá? É... Que isso... Virou uma sirene, pô! Nossa, pato, pato, pato! Ah! Ah, eu não consegui dar! Eu não consegui dar mais esse... Nossa, velho! Cê é global, meu querido, cê é global. Homem? Que isso, teu? Que isso, mano? Ei, Dorival. Ai, Dorival. Se eu dropo o bol, eu chupo o teu f*** na entrevista, Dorival. Já vou desafivelando. Avisa que eu já tô desafivelando. Bugadinho, já tô desafivelando a calça aqui já, hein? Que isso aqui, viado? Que isso? Eu tô me atacando. Guys, eu vou morrer, guys. Quem tá te atacando? Errou a esquema. Uhum. Tá atrás, outro pra trás. Aí o chard é o 2B. Ai, vamos... Nossa... Ah, que maravilha. Venga, son 2, Elvatory, full H, full H, full H, full H, Alex. Tem mais, güey. Espérate, espérate, espérate. Me los voy a llevar, me los voy a llevar y regreso, eh? Me los voy a llevar y regreso. Alex, quítate, Alex, quítate, güey. Te vas a morir, quítate. Vente para cá. No, me trape, me trape, me trape. A la verga, güey. Saca summon, saca summon, saca summon, saca summon. Saca summon. XT, a la verga, güey. Ah, me morí. Ah, me morí, güey. Tiene mucho bicho que te has preparado. Morí. ¿Tú es que todo, Gary? No. Ah, verga. La cara de face. No, voy a morir, también. Ah, me morí. Carga, venta, aquí. Morí. ¿Sério? Sí. To waverla, tu vas a matar alaluco. Lec chambers, jodas, jodas. O globo de águia. No, derramo itch. Meu turco de águia. Do coxo o agné. Web tá no Oak right now, blason. Não, não, não. Não, não, não vou conseguir. Não vou conseguir segurar ele não. Ó. Sobe, sobe, come. Sobe mais... Saiu, sai um bicho, sai um bicho, sai um bicho. Meu Deus, aí ficouaeda. Não, antes. Peraí, peraí. Sobigo, tiram um bicho no meio da bota, No, batendo ou não veio. Que of coordination. Vai sei. Mota isso. Eu tropei, eu tropei, eu tropei, eu tropei, eu tropei também, porra, um dia tinha que vir, vai se fuder, caralho, é isso porra, velho em branco aqui, eu demorei meia hora pra ver, tropei, mas toca aqui, mas toca aqui, uhuuu, vamos, vamos time, antes tarde do que mais tarde. eu tô aqui que nunca mais vai ficar do peito do peito nomear o porra e eu aqui ó é poo piva eu vou se whistle Derrah RH localmente Derrah homem esteubie do peito 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 a лю który ó oh aí o ódio e aí 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 o antes diz o que o amarelo que é branco o amarelo que é branco aqui 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 ó tchau Uaaaaaaah! Glória ao Wendy! Boa porra! Quanto que custa isso? É caro mano Ela vai no indio caro 20kk Mentira 27kk?! Uuuuh Uuuuh Puxei 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 Ele Puxei 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 Não, mano, peguei o teu úrgico.